E aí, amor, ele tá pichando tudo aqui, mano, eu vou matar esse moleque do goleiro. Cadê meu cinto? Cadê meu cinto? Aê, achei meu cinto! Agora vai, agora vai! Se moleque tá, que tá, amor, assim não vai dar. Se moleque tá, que tá, ele vai ter que apanhar. Tô entrando, tô entrando, tô entrando, ele deixou tudo pro ar. Quando eu entrei em casa, confesso que eu pirei. Quando eu vi essa parede, confesso que eu pirei. Quando eu vi esse moleque, confesso que eu pirei. Pra deixar de ser manhoso, vai apanhar de uma vez. Vai chorando! Apanhando! Vai chorando! Apanhando! Vem que eu vou te pegar! Vai chorando! Apanhando! Vai chorando! Vai que eu 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 vou te pegar! Vai que eu vai chorando! 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 Eu vou te pegar! Ó! Então engole esse choro, senão tu chora de verdade. Minha cinta tu conhece, ela não faz massagem. Se moleque tá que tá, amor assim não vai dar Se moleque tá que tá, ele vai ter que apanhar Tô entrando, tô entrando, tô entrando Ele deixou tudo pro ar Quando eu entrei em casa, confesso que eu pirei Ah não, pelo amor de Deus Quando eu vi essa parede, confesso que eu pirei Quando eu vi esse moleque, confesso que eu pirei Pra deixar de ser manhoso, vai apanhar de uma vez Vai chorando, apanhando, vai chorando Vem que eu vou te pegar Vai chorando, apanhando, vai chorando Olha assim tá Vai que eu vai chorando, vai que eu vai chorando Vai que eu vai chorando, que eu vou te pegar Vai que eu vai chorando, vai que eu vai apanhando Vai que eu vai chorando, que eu vou te pegar Então engole esse choro, senão tu chora de verdade Minha cinta tu conhece, ela não faz massagem Olha esse urso aqui Vou ter que comer, ele é muito seducente Ai meu Jesus amado Estravou o vídeo, estravou o vídeo Se estragarou, né? Se estragarou E aí, amor Ele tá pichando tudo aqui, mano Vou matar esse moleque Cadê meu cinto? Cadê meu cinto? Aê, achei meu cinto Agora vai, agora vai